O grande Eu vou ficar rico, vou morrer tentando Guernes malditos tão me rodeando Zé por vinho vale, nóis tá trabalhando Os bico dizem que eu tô traficando Mas quantos deles viram eu batalhando Meu incentivo é vocês criticando Quando tiver rico né pava embapando Senta e aprende se o 10 tá jogando Covardia acontecendo e você nem tão olhando Em bairro nobre esse programa tá passando Favela do morro com eles atirando Sangue dos inocentes na mão dos miliciano Por isso que minha vó nunca se cala Porque eu tô cansado de ver sangue na favela Que de acordo com eles que querem me ver a fala Lugar de branca é na saia, lugar de branca é na cela A raça maldita são piores do que Hitler E a gente sempre agindo que nem Mandela Cês pegando de menor, espancando na viatura Mas depois a gente vê que sempre chora da Mandela O que eu tô vivendo é isso, para de falar No meu ouvido, eu sempre vou dar voz às oprimidas E aos que estavam comigo quando eu não tinha nada Vão andar de subaro no dia que eu tiver rico Me perdoa lá e por nunca ter te ouvido Foi difícil te ver chorando, eu me vi perdido Se não fosse por você, por nunca seria isso Eu me vi na cova e afundado no abismo Não preciso mais disso Hoje é tudo história Foram dias de luta pra viver dia de glória Só tô fazendo isso pra mostrar pra menos nada Que ao invés de ir pro craque